Olá, eu sou Lenita Violato e estes são os destaques da 19ª Sessão Ordinária do Conselho Nacional do Ministério Público, a última deste ano. Proposta instituiu a Política Nacional de Equidade de Gênero, Étnica e Racial do Ministério Público. CNMP inaugura Fórum Nacional de Atenção à Saúde Mental. Plenário aprova resolução que regulamenta contratações de TI no Ministério Público. CNMP e Instituto Maria da Penha assinam acordo contra a violação dos direitos das mulheres. Ouvidorias firmam parceria para combate ao racismo. Lançados manual prático sobre a ação do Ministério Público em desastres socioambientais e revistas de fomento à atuação resolutiva do Ministério Público. Confira agora no Panorama 360. O conselheiro Rogério Varela apresentou proposta que instituiu a Política Nacional de Equidade de Gênero, Étnica e Racial do Ministério Público. O texto determina que os MPs criem comitês e adotem práticas antidiscriminatórias. A proposta estabelece como princípios a igualdade de oportunidades, transversalidade, equidade e respeito à dignidade da pessoa humana. O presidente da Comissão de Saúde do CNMP, conselheiro Jaime de Oliveira, lançou o Fórum Nacional de Atenção à Saúde Mental. O objetivo é promover o debate, o estudo, discussão e a articulação da Política Nacional de Atenção à Saúde Mental no Ministério Público. Implementar ações destinadas ao enfrentamento da violação de direitos das mulheres. Esta é a motivação do acordo assinado pelo CNMP, pela Ouvidoria Nacional do Ministério Público e pelo Instituto Maria da Penha. Entre as ações previstas estão a promoção de canais de denúncias, das redes de proteção e das políticas públicas para mulheres. As ouvidorias do Ministério Público e do Ministério da Igualdade Racial firmaram uma parceria para a promoção da defesa dos direitos do cidadão, da igualdade racial e de combate ao racismo. As atividades previstas incluem a divulgação dos canais de atendimento e capacitação para o aprimoramento das equipes. E tem novidades na área de TI. O plenário aprovou proposta que disciplina procedimentos relativos à contratação de soluções de tecnologia da informação. A norma também institui o Manual de Orientações Técnicas de Contratações na área. Na sessão, a Comissão de Meio Ambiente lançou a publicação Desastres Socioambientais e Mudanças Climáticas, Manual Prático para a Atuação do Ministério Público. Já o Corregedor Nacional do Ministério Público, Oswaldo Dalbuquerque, apresentou os volumes 8, 9 e 10 da Revista Jurídica da Corregedoria Nacional. Todas as publicações estão disponíveis no site do CNMP. E ainda durante a sessão, o plenário elegeu novos presidentes para cinco comissões e um comitê temático. Essas mudanças valem a partir do dia 14 de dezembro. E na sessão, também o conselheiro Moacir Rey foi eleito para atuar como Corregedor Nacional, já que encerra o mandato do conselheiro Oswaldo Dalbuquerque. Essas foram as principais notícias da sessão. O plenário se reúne agora no dia 5 de fevereiro para a primeira sessão do ano de 2024. Obrigada por me acompanhar até aqui e confira o trabalho do CNMP pelo portal Twitter e Instagram. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto